Tudo o que o Atlético mais esperava eram tropeços consecutivos de seus adversários direto, na briga pelo título. Com as novas derrotas de São Paulo e Flamengo, que não vencem a duas e três rodadas, o Galo mantém vivo o sonho da conquista do Campeonato Brasileiro. É algo que o clube busca desde 1971, o maior jejum entre 12 dos grandes do futebol nacional. Para que a rodada se aproxime da perfeição, não bastarão as derrotas do Tricolor para o Santos e do Rubro Negro para o Ceará. A equipe de Jorge Sampaoli também precisa fazer sua parte hoje contra o Red Bull Bragantino às 20h em Bragança Paulista, pela 29ª rodada. Esse duelo pode ser o divisor de águas a favor do Galo. Se vencer, o Atlético chegaria a 52 pontos, abrindo 3 de vantagem para o Flamengo, quarto colocado. O time de Rogério Senna passa por momentos de intensa pressão e o trabalho do treinador começa a ser contestado de forma mais forte pela torcida. A vitória só não recolocaria os atleticos na vice-liderança, porque o Internacional venceu o Goiás e subiu para 53 pontos, mas hoje com dois jogos a mais. Em relação ao líder São Paulo, que vem perdendo fôlego na competição, o Galo, em caso de vitória em cima do Massa Bruta, ficaria a 4 pontos. Legenda Adriana Zanotto